E aí pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre. Voltei para o sexto e último episódio de Track Team Yomi. Pessoal, antes de mais nada, é o seguinte, tá? A cena inicial que você viu, a cutscene, eu fui burro, eu meio que perdi, tá? Eu meio que perdi, não consegui gravar. Aí eu fui até os confins do YouTube, peguei um vídeo, baixei esse vídeo, cortei, coloquei aquela partezinha ali na frente desse. Então, por isso que tá caindo mais na frente, talvez, eu ainda não fiz isso, tá? Eu vou fazer depois. Apareça uma marca da água de outro canal, é por isso, tá? É por essa burriceinha. Daí o link pro vídeo que eu peguei ali, tá na descrição, beleza? A cara dele é só o indivíduo, por isso. E vamos lá. O Shidou to Yuwa shi no koto to me tuketari. Aurega konoci no 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 konoci. Eu tenho que encerrar aqui a jornada do Hiroki. Eu não sei o que esperar aqui. Eu espero um capítulo difícil, por eu acredito que um pouco mais curto que o anterior. Vamos lá. Yutsu Tsumangushi Dizem que Izanagi, o criador, ateu o fogo em seu próprio pente. Yutsu Tsumangushi Para iluminar as sombras do Yomi e olhar mais uma vez para o rosto de sua falecida amada Izanami, embora ela implorasse a ele que não fizesse. Ele não suportava ficar sem ela, apesar de temer o que iria ver. Tá, o cara deu um nome pro pente. Uau. Isso aqui eu não vou pegar, tá? Por que eu não preciso? E pode ser que eu possa voltar pra cá, tá verdade? Uu. Uau. Dado pronto quoi. Tope. Tome. Uau. Vem. Voce. Tome. Uau. Tome. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu procurei voltar agora E foi bom eu lutei eu guardar isso aqui para depois E aí E aí E aí Porra. Como é isso? Negativo. O cara foi. Não, não. Não vai focar ninguém não. Baranga. Sirigaita. Errou. Ah, é? Bando de gente feia. Ah, aqui tem muito aqui, ó. Isso aí, tiro de os outros. Legal. Ah, pessoal. Uma coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não. Claro. Não tem muita coisa, não. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. pra vocês peço desculpas e para aquilo ah é? pomba morri porque eu fiquei sinergia fiquei fatigado voo veo voo 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 Eu tô com um pouco de tiro de bazuca. Ah, não, certo. É certo. Ah, não, 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 certo. Ah, não. 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 Ah. Mano... 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 Ok, de novo. Pelo honor da Kawaji, é, vou ter problemas. Bom, vou dar, eu já tô tendo problemas. Nesse episódio aqui. Mãe, cara, tu, carrega tu copia da puta. Ai, melde. Brata, brata, meu franque, porra. Brata, abra. Busceta. Que la puta. Que la puta. Tira, arrombado, seu merda, seu bosta, seu lixo, seu da puta. Se eu vou um pouquinho mais rápido eu consigo. Vai, vai, mata, mata. Você tem que ser rápido, cara. Não, não posso voltar para trás. Para frente, para frente, para frente, para frente. Mata o cara da frente, primeiro. Mata o cara da frente, primeiro. Por que ele recarregar, não quero recarregar essa merda de arma, bazuca de demônio, cara. Bazuca de merda. 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 Mata. Bazuca de merda! Bazuca de merda. Bazuca. eu não sei agora pode bota um açuco puta que o pariu cara aquele sombra de merda ele brota atrás de mim e enfia a espada do rabo fila puta arrombado essa porra é uma da manhã eu quero xingar todo mundo mas não consigo porque é tarde eu faço barulho bosta a pior hora pra jogar jogo que irrita é mais do lado toma ah 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 E aí e valeu a solto que sou eu meu pai ele tá com esse item vamos lá um tipo de bazuca é o resto de uma espada E aí E aí E aí E aí Ah, ele é uma puta pra que eu não ouvir ele invocou o espírito do fogo, cara. Bosta. Ficou noca. Bom, acho que eu tô com o guarda-flecha. Bom, vamos lá. Pega a flecha de novo. Pega a flecha de novo. Cuidado de flechada, vamos lá. Bom, vamos lá. E aí Cuidado, 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 cuidado. Toma isso. Me engano isso, você. Então, não dá pra demorar. Cidado, cuidado. Cidado. Toma. E sou feio. Sou feio. Tomou. Beleza, coisa linda. Deixa eu pôr aqui a deixa. Cuidado, cuidado, cuidado. Acaba logo. É o... O Iki Perninha. É o Iki Sire. A chave de cima, a chave virada no T. E o quadro dela. Tá, é o... O Iki Sire. A chave virada no T. Acertei, sim, creio. Mas cadê o meu negócio? O meu santuário. Pra salvar o Junko. O meu santuário, o meu santuário, a chave virada no T. E o que quer que seja, sabe muito. E diz muito pouco. Compreende meu tormento e me mostra um caminho a seguir. Mas não sei se me guia para a fuga dessas profundezas doentes. Ou para algum lugar ainda vai ser pior. Tudo precisa ser um teste neste lugar miserável. Bom, acho que eu tenho muita opção aí, pessoal. É fugir ou fugir. Então não vamos fugir. Peraí. Peraí. Peraí aqui. Que maravilha. 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 O que é isso? 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 Eu vou até parar pra tomar um colo de suco, pessoal. Tão feliz que eu tô. Primeiro tem que botar o suco no copo, né, pessoal? Pra depois tomar. Uh, vamos lá. Corre, louco. Ai, bárbara, velho. Cara, feio, cara. Ô, arrumou. Que loucura. Bom, foi uma morte merecida, porque eu fui bom pra caralho. Vamos lá. Porra, cuidado. Espera, espera. Aí, calma. Calma, calma. Não precisa. Não precisa se emocionar. Relaxa, relaxa, relaxa. O que é isso? O que é isso? o que eu não decorei o atalho agora é só que parece um r e o carro é um x sei lá por isso aqui parece um carro e o o traço embaixo e o quadrado e o traço embaixo e isso aqui não e não parei esse aqui aqui agora e aqui pronto Se o caminho vai se formando até mim, o caminho feliz para o avançar. Eu vou fazer isso em frente. Eu vou fazer isso em frente. Eu tenho que estar perto dessa puta aqui. Eu vou fazer isso em frente. Isso é um sombra de merda! Eu não mori ainda. vem 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 quem está ele tudo trouxa O que é isso? 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 Chega Pela porta Tava o jogo Enfim Não, eu não quero passar Não, eu peço que vou passar Eu não quero arriscar a tomar dano Em troca de um mero colecionável Que não me interessa porque eu não vou pra tirar o jogo Então dane-se Perceba que eu perdi ali o comecinho Porque eu acho que eu podia ir a cutscene Daí não apareceu o título Mas acho que o título, só me engano, é Fuja do Yomi Ou escava do Yomi, algo assim Espera aí Espera aí É a bota, o quadradão e o TN A bota O quadradão e o TN Exatamente Beleza, 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 corre, Hiroki E agora Qual que eu devo escolher agora Que dúvida Ok, não sei Que medo de ser, é o Yomi Que medo de ser, é o Yomi Eu vou botar na hora de sair Esse aqui primeiro Não Então, esse aqui Espera aí Passa aí Esse aqui Parece o dever Não, não vou, eu já aceito Óbvio, se eu fosse incluínguinho Que? Em um japonês terá mais fácil mas não sou então estamos tentando assim até soltar a paciência de ver a lealdade e por fim pelo teu de que ele coragem a todos os caminhos são braços oi 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 A lógica é que tem um santuário por aqui. É diário atualizado, vamos ver. Não consigo mais dizer se é o IOMEM ou minha própria mente que está desmoronando. Mas finalmente tenho minhas respostas. Por fim, conheço meu propósito. Eu sei quem sou, eu sei o que quero. Eu vou enfrentar o demônio em Kageru mais uma vez. E esse novo equilíbrio me dará uma força maior do que qualquer outra. Ok? Sinto que a batalha final se aproxima, pessoal. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. O cara vem com borracha aqui. O cara vem com borracha, cara. O vale de prática. O vale de fome do piring. O que é que Olha, é só um furabucho. É só um novo colecionário. Okamuzubi no Kimikoto. Quando Izanagi estava fugindo dos horrores Oyomi, ele atirou um pente na bruxa monstruosa. E Shikomi parou sua perseguição para comer brotos de bobo que brotaram do pente. Rajin e seu exército se juntaram à perseguição. Como eles não pararam depois que ele brandiu a Otsuka no Tsurugi, que é o pente, ele jogou os pêssegos na grande multidão que eu perseguia e então escapou. Acho que aquilo aqui era um pêssego. É lógico. Vamos ver esse aqui. Olha, é pente, é pêssego, é bambuca. Nossa, coisa estranha. Vamos ver. Ei, enfim. Partiu para mais um outro ambiente. Olha. O que é isso? 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 Quem! O que é isso? O que é isso? O que foi assim negara sexy, nesses a pesar de todas as ag cousas, que estamos morrendo com sua mãe. não é só isso eu quero salvar a terra de ninguém e matar o espírito de ninguém só voltar para casa bom ponta de Najinata não há maior símbolo do amor que existiu entre Isanami e Isanagi não, entre Isanagi e Isanami do que a Ame no Hoko A Lança do Fazer Uma Najinata Como essa Com ela, dos céus, acima eles agitaram o mar abaixo E ergueram Onogoro Shima A Primeira Terra Lá eles construíram seu palácio E planejaram sua família Eles não podiam saber o horror que os esperava É dito que A Menonu Huko Agora está escondida longe da vista Pois pode ser usada Para desfazer o mundo Assim como foi usada para criá-la Beleza Se você ouviu um barulho de apê É o relógio de pulso Opa 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 Que isso aqui Eu vou furar aqui Vigor É bom também Pode ir para o próximo cenário Qual será? É isso aqui Flechas 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 Estou escondendo moro oi 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 Que não venham inimigos Que venham qualquer coisa menos inimigos Eu não vou na casa não, tá? Opa Roupas maculadas Bem, abalado por sua terrível experiência no Yomi Izanami Não, Izanagi, perdão Procurou limpar-se da corrupção daquela terra Banhando-se no lago Misoshi Deve ser o lago que eu tô agora Amaterasu, o Sol Nasceu quando ele lavou o olho esquerdo Disukuyomi, a lua Veio do olho direito De sua boca Shinatsuhiko Shinatsuhiko O vento De seu nariz emergiu o Suzano, a tempestade E de suas roupas descartadas Vieram mais doze grandes camis Assim começou a era dos governantes celestiais Ok? É muita criatividade Você lembra? É o máximo por isso É o máximo por isso O Maborosho é Miyakita Ah, gente, isso aí eu fiquei com medo de ir na fala e morrer, tá? Por isso que eu não fui Iomotsu Hirasaka Iomotsu Hirasaka Iomotsu Hirasaka Iomotsu Hirasaka Iomotsu Hirasaka Iomotsu Hirasaka A porta de entrada para o Iomens presente no segundo Depois de escapar da terra das trevas Izanagi selou a entrada como a pedra Atrás dela, sua falecida amante, Izanami, se enfureceu e jurou arrastar mil almas para o Yomi a cada dia Nossa Izanaki jurou dar à luz 1500 almas por dia para superar isso Assim a fúria vingativa de Izanami deu início ao ciclo de vida e morte A grande roda sobre a qual eu agora giro Eu estou me aproximando do fim ou do começo? Não sei Acho que do fim Porque a série está no final, então está mais perto do fim do que do começo Um ano Eu quero que você fale Não! Oh! Ah! 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 Vamos ver, pessoal. Bora lá. Vamos ver, pessoal. Vamos ver, pessoal. Não, cara. Ah! 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 Ih, bosta. Ih, bosta. Peraí. Peraí, tá aqui perto. Peraí, porque aqui tem bucho de pincis. E aí Ah 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 Paulo a a a a a a a a é uma foto corta sem nada para tirar corre 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 E aí eu não tiro mais o que eu tenho tempo de encontrar um checkpoint não vou contar o fim daqui eu acho que vai te ouvir o flash aqui é que você tem e não o último contato do jogo é o luz até hoje nós nos purificamos como o próprio isanaghi fez após atravessar a sujeira do homem para nos limpar da da profanação e do pecado quando não há água corrente a varinha nuza pode ser usada para expulsar a corrupção essa é uma essa é uma visão acolhedora mas sei que nem nem todas as luzes do mundo poderiam me limpar agora e por falar de varinha lembrei de harry potter e enfim nada a ver eu acho que ali um jogo vai acabar pessoal e tudo tô pronto não mais bora e eu não tinha escolha E aí no capítulo 3 eu enfrentei ele e morri em dois segundos Ah, peraí, sou eu? O cara é rápido pra caralho o cara velho 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 para cacete mas é fraco e viu que eu dei pouco de golpe nele e a vida caiu um monte cara e aí e aí e aí e aí e aí eu posso ver que ele é muito rápido a beleza mas beleza de novo eu preciso eu preciso de mais flechas e aí 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 eu não sei que vai ser uma batalha em teoria mais fácil do que a batalha contra o chef 5 ha e aí e aí e aí e aí o f*** é que ele não pode atacar cara, que bom, meu vigor não é tão bom assim o f*** é que ele não pode atacar cara, 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 que ele não pode atacar O que é isso? Pessoal, óbvio que a gente vai ter que impar pra aqui, né, zerar o jogo três vezes. O caminho do amor, o dever e o... e rejeitar. Eu vou seguir a minha corência do capítulo 4 e 5 e vou escolher o caminho do amor. O que você escolheu é Aiko no mim. E num momento aí, eu vou conseguir isso aqui em sessão. Apenas um provedor. O Halby, o cara do meu nome do amor. Não vou simpre um feito com Deus. Apenas tê o que você escolheu. Apenas tê o outro. Mas essa tê o outro é um bom susto. aí tá aqui E aí tá aqui a noite e e eu acho que a gente não acabou mas enfim acabou mas não acabou ainda, mas tudo bem, tu curtiu não esquece claro o like pra ajudar, tu não curtiu fica pra vontade, deixa o tes like, o jogo como um todo eu curti, frustrante, frustrante não o jogo que eu domino, muito hate, muito hate na verdade, mas tudo bem, acontece, pode ter que terminei, consegui terminar, por episódios bacana, o jogo é bonito pra caramba, preto branco, por visão bacana, só falta eu ser boa, fora isso, nada reclamar, mas enfim, uma pena que eu achei, eu achei que o bosta final seria aquele cara do capítulo 13, que é o Kakeru, mas não, mas sim, foi aquilo aqui, e aí a cabeça do capítulo 13 acabou, e eu não falei, não, o capítulo 13 é o cara vivo, e o 4, 5, 6, é ele morto, lá tá bom, vem, caiu, não esquece, vamos embora, vem as fotos, vamos embora, dane-se, não acabou, eu não acabou ainda, eu achei que tinha acabado, eu não acabou ainda, eu achei que tinha acabado, eu achei que tinha acabado, ah tá, eu tô feliz cara, putz, em frente a Kakeru, eu voltei ao lugar, eu voltei ao lugar da minha morte, no Yomi, os segundos se passaram como dias, não sei quanto tempo passei naquelas profundezas doentias, mas aqui, apenas alguns, apenas alguns, mas aqui apenas alguns momentos se passaram, Kakeru, ainda está por aqui, eu sei que sou pronto, eu não, porque eu gerava o jogo de acabado, tava convicto, tava convicto, e o link de acabado. E tem mais coisa aqui, velho. E tem mais coisa aqui, velho. Peraí, peraí. Será que tem um capítulo 7, do jogo? É, vai ter um capítulo, eu acho que é só capítulo 7. Pessoal, eu acho que... Tudo bem? É por parar por aqui, a série acabou, vai ter mais episódio. Bom, se foi, apesar de muito curto, tipo de busco, por 10 minutos que estão, eu acho que não é o caso, porque eu vou morrer bastante no final, eu junto aqui. Mas, a princípio, encerramos o episódio 6, voltaremos no episódio 7, que é o último. Certo? Então valeu, eu acho que tinha acabado. Que merda. Enfim, valeu, valeu, até a próxima. Fui.